Amor, ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar, toda a gente ama Não se obriga a separar, quebra a cara e bota a vez Que sempre o meu filho é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Tô te contando que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de escola Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta a noite dela, chama então cereja